Música Ah, não sei o final, hein? Acho que é um final, assim? Nossa, acho que é um final. Mas é um final sem cara de final. Música 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 Tudo está bem. Você está em casa. Não era um sonho. Tudo está bem. Turnar as luzes. Turnar as luzes. Turnar as luzes. Shhh, baby. O poder está fora. Não há luz. Volte para a cama e eu vou te esquecer tudo sobre o seu medo em escuro. Minha medo? É o seu medo. Por que você não está medo? Você não é Alice. Turnar as luzes agora. Onde está o clicker? O que você fez com ele? Alan, amor, você ainda está em uma estrada em um sonho. Você não faz sentido. Volte para a cama. Alan, você está me assustando agora. Volte para a cama. Você está tomando as medias? Você quer me chamar a Dr. Hartman? Sim. Sim. Você é um gênios. Estou muito orgulhosa de você. Volte para a cama. Eu vou te ver em uma noite. Não, não quero ir para a cama, não. Você foda. Volte para a cama, Alan. Volte para a cama, Tom. Tomazinho. Eu não entendo esse cara aí. Ele é um astronauta, cara. Você tem que encontrar o caminho para a cama. Ele está em seu caminho. Ele não vai te dar. Ele não tem o coração. Ele está me assustando com a escuridão. Ele tem que ter o coração com a luz. Ele está me assustando com a escuridão. Ele está me assustando com a escuridão. Você está me assustando com a escuridão. Use o cliquão. Use o cliquão. Telefone. Vamos lá. I followed the idea of a man. I'm leaving you. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No, what do you say? You can't... You don't love me. How could you? You didn't even love yourself. All you do is torture yourself with work. You can't do anything. No, I love you more than anything in the world. You're... You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alice? What are you doing? Put the light back on. What are you doing, Alice? Stop. Put the light back on. It wasn't true. Nothing like that had ever happened. I'll push your nose. Now you will never get her back. I am much older than you, older than your first work of art. I will find a new face to wear, someone else to dream me free. This could be a new face to a moment when it comes. Once again, the allegations. The thing that must happen, the following year is to deny its apparent condition. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Oh, no! Alice? 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 Amém. Amém. Alan? 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 Ah! Amém. 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 Não é um mar. É um oceão. Alan, wake up.